Mais umas duas partidas aí Depois eu vou pro LOLzinho Nas lives eu tô jogando LOL também, queridos Se você gosta de LOL, twitch.tv barjolcomur Venha acompanhar com a gente Estou para me tornar um narrador e comentarista De LOL também E olha só o recorde aqui desse deck 7 vitórias e 2 derrotas Até o momento, então tá sendo bem interessante O recorde disso aí Olha só, uma aranha-bomba então Que é uma aranha-bomba que eu sei que eu não quero magnetizar Muito provavelmente eu não quero magnetizar Aquela aranha-bomba eu usei pra Pra dar dois de dano no começo do jogo Magnetizei ela pra dar dois de dano Enfim, é um negócio que eu não quero fazer mais Correto? Vamos lá Sim, Pedrão, o aturdir Tô ligado, o aturdir A aturdir é tenso também Cuidado embaixo Planadora rotativa Cabeador da mal Ameaça replicante Cara, essas bombinhas elas geram muito valor Porque tipo, eu tô pagando dois de mano Por uma remoção mais uma bomba Que dá mais dois de dano na face Acaba sendo muito forte Eu tenho aqui uma curva Três, quatro Eu vou manter os sete vidas Tá? Não posso tocar aqui Mas eu vou manter os sete vidas É... Manter o aranha-bomba sem magnetizar Porque eu tenho a curvinha aqui Três Correto? Meio que... É o que eu tenho pra jogar agora Eu poderia dar um poder herói com isso Acho que não ia ser tanto Os sete vidas, ele destrói o lacaio Ele traz o aranha-bomba de volta pra minha mão Tá? É... Destrói o lacaio que ele atira o último suspiro Então eu tenho essa possibilidade de o aranha-bomba morrer no campo O que pra mim é ok Tá? Leite de facas Beleza Troca, troca Ok Bate aqui Suave Aranha-bomba morreu Então eu sei que eu tenho aquele recurso Que no outro jogo eu não pude usar Correto? Que era justamente Essa aí de voltar com aranha-bomba Eu compro o aranha-bomba de volta E já ativo o último suspiro dela Que é eliminar um lacaio Que eu posso eliminar um pirata Outra coisa Talvez seja um ladino de valor, né? Tá criando servo pra caramba Mas pode ser algo assim Vamos magnetizando mais uma vez Ele tá tentando, tipo Qualquer coisa aqui Não vai dar certo Eu posso Posso lobar, inclusive Posso dar um lobinho aqui Seria um bom turno Eu daria 4 de dano 6 Já fica bem próximo de algo que É... De um letalzinho, por exemplo Mas... Vamos lá Ameza replicante Eu vou dar 5 de dano, na verdade Mas eu continuo com o campo Já que ele não consegue limpar Então os outros turnos Ficam um pouco mais promissores Lembrando que eu tenho 7 vidas Com a possibilidade de eliminar um lacaio Eu tenho o cabumestre com o turno 7 absurdo Que dá 8 de dano Então é um deck Extremamente... Poderoso Pode ser letal no próximo turno Ok Ficareta memeante Sangue e saque Essa é uma boa hora Para trazer a bombinha de volta Eu já elimino o... Eu já elimino o meu maravilhoso forçário Compro Uma bombinha aranha Então compra uma carta Elimino um lacaio Poderia usá-la ainda Para qualquer tipo de interação Magnética Mas vamos lá 4 de dano Então ele já está bem ferrado Já que o cabumplark sozinho Dá 8 de dano Ainda tem o poder heróico Para ir mastigando ele aos poucos Ele não me deu nenhum de dano Até o momento Turno 7 Sangue e saque Muito bem Tirou o lobinho Ele será Na face Ok Mas não vai te resolver Isso é desespero Só que é um pouco de desespero Liróizinho Então vamos lá Eu posso fazer um Como que eu poderia resolver Isso da melhor maneira possível Lobediondo Lobediondo Lirói Eu deixo ele com 2 de life 2 de life Lobediondo não resolve Na verdade Eu poderia Bombar anha Troca Mas é bobagem Talvez um Bobediondo e Lirói Já que ele não tem como Limpar a mesa Também Seja jogado Eu poderia meter um cabo mestre Mas depois eu não tenho como Estourar essas bombas Tá E eu vi que ele está vindo fácil Então talvez Seja mais Recomendado Fazer isso Um negócio que talvez Eu não queira fazer Que é sacrificar meus mecanoides Na verdade Acho que eu não preciso de Lirói Eu posso guardar o Lirói para o próximo E aí eu mato Mato garantido Como é que ele pode fazer aqui Ele não tem como me dar No turno 8 20 de dano no turno Ele não tem como me dar 20 de dano ponto Ele poderia dar 6 mais 6 com o Lirói Volto o Lirói para a mão E dá o que? 18 no máximo E aí ele perde o jogo Lirói Bem jogado Preparação e viscerar Não Que susto Poderia sim dar 20 de dano no turno Mas aí ele ia ter que jogar Lirói, picareta Lirói, preparação e viscerar Puta merda 5 cartas no turno Para ter esse combo inteiro na mão Bom 3 vitórias Espero que vocês tenham gostado aí Se quiserem me acompanhar Na nossa querida Eu vou jogar mais um Vou jogar mais um Que aí a gente divide em Apresentação do deck 2 partidas E depois tem mais 2 partidas Para o dia seguinte E a gente começa A gente começa no dia primeiro Tá? A já jogar Bem tranquilo Precisa de paciência São 30 horas Jogando bem Eu cheguei várias vezes no rank 2 Cheguei perto do rank 1 Mas eu nunca cheguei no lenda E eu quero bastante isso Porque É um negócio que vem me incomodando Sabe quando está Com o seu coraçãozinho Tipo Pô velho Eu quero isso Eu consigo explicar Por que eu quero isso Não consigo explicar Eu vou manter um explodidor Porque dependendo do meu mulligan Aqui Tipo assim Tipo isso Esse é um mulligan Extremamente ganancioso Meu Deus Ok Senhor Antônio Blizzard Pelo menos Eu jogo alguma coisa No turno 4 Pelo menos Meu Brother A curva Desse deck Não é uma curva pesada Isso aqui que está acontecendo Na minha mão Uau Uau Senhor Antônio Blizzard Uau Me ajuda Aranha Bomba Ok Ok Algo Algo Ele pode descer gigante no 3 Com aranha bomba no campo Claramente Ele não vai querer descer isso Já é ok Pra mim Ativar mal Do inferno Ok Agora você pertence ao Shark Veneno Então Eu posso magnetizar Isso E ficar enrolando Aqui Dá mais dano Na face Dá mais 2 de dano Poderia magnetizar Isso aqui E tirar Por exemplo A bruxa Ele ia ter que trocar Na sequência Então poderia Simplesmente Mandar um Explodedron Aqui Ah Eu vou guardar O Veneno Por causa de que? Por causa de que? Por causa do gigante A gente sabe que Bem gigante Eu não vou dar esse mole A gente sabe um pouco Dos matchups Também Ok Bem gigante Nós sabemos disso Suave Suave Tranquilo Amigo Boa Tô no 5 Ele tem Boneca voodoo Mas estamos tranquilos Também Já leio e respondo o chat Viu queridos Tô tentando ficar Concentrado aqui Fazer uma descrição Bem interessante Do deck Porque esse vídeo Vai pro youtube Então O povo do youtube Tem que ter um Um pouquinho de amor Um pouquinho de entendimento Um pouquinho de delícia Né Mas vocês sabem Que o ogrão É um cara Que lê chat pra caramba A carnifalha Buzu subindo Um morro Que sinistro O meu microfone Tá com um pouquinho De eco Depois eu vou tentar Vou tentar Dar uma olhadinha Tentar dar uma olhadinha Pra melhorar isso aí Bom Mecanoido Mecanoido Bom Então o mecanoido Toma aí Cinco de zanato Na face Na minha incrível Bombinha Bombinha God Chamada Incrivelmente É Ok Gigantinho Agora É o veneno outro Brilhando E o mago Fazendo face Palm Ele tem moeda E chamado Conjurador Na verdade Mas não é agora Deu molinho No jogo Chamado Conjurador Poderia ter ganho Um jogo Aqui Neste momento Mas acabou Mas acabou Dando pequena cagadinha Essa pequena cagadinha Machucou Essa pequena cagadinha aqui vai machucá-lo Identificando vítima Tchau E aí apenas chora Sem gigante Não faz nada Tem a mesa Cheia de um monte De lixo E vamos que vamos Turno 7 Tem cabo mestre Que dá no mínimo Oito de dano Tem lança-mísseis Tem altas delícias Aí Ele tem mais gigantes Porque aqui é o fabuloso Como se diz Zumeiji Zumeiji Venham meus passarinhos Olha o corvão aí Olha o corvão aí Como é que o corvão faz? Tem oito de dano na mesa Tem mais seis aqui Oito mais seis Quatorze Mais um Tiro firme Dezesseis Eu posso magnetizar aqui E dar dez Um dos mais inteligentes Poderia dar Seis mais dois Oito Vamos de cabo mestre Eu acho que é o mais Com os benefícios Interessante E aí ele fica Meio que perdido Dá um BR O próximo túnel Ele está bem ferrado Bem ferrado Bem ferrado Poderia ter ido fácil Ok Ok Bem jogado Não fez nada Tipo Fez Fez tudo Não fez nada Maravilhoso Então aqui eu tenho cinco Aqui eu tenho seis E vocês viram que eu comecei Com a mão extremamente cagada Extremamente cagada O deck está rodando bem Vários matchups E essa dinâmica De sempre ter mecanoides Na mesa E não só Concedendo rapidez Mas concedendo Uma investida Porque você Todo lacaio Deve ficar na mesa Pelo menos um turno E você aproveita Aquele lacaio Para usar o magnético Como buff E aí ele já está pronto Para atacar Você pode ir fácil Você pode trocar Então um deck Com essa característica Extremamente forte Espero que vocês tenham gostado Se você não acompanha A nossa live Twitch.tv.comogro Twitch.tv.comogro É o site que não se deve Ser nomeado É o site roxo É o site perigo É o rival do YouTube Então a gente tem que falar baixo Eles não podem saber Que eu estou falando Para vocês Para virem para Twitch Tá Então entra lá Deixe o seu follow Coloque as notificações Se inscreva no canal Aqui no YouTube Deixe seu like Compartilhe Deixe nos comentários O que você está achando Desse deck de Caçador de bombinhas Um beijo do ogro E até a próxima